Mastiga a carta, eu me acabo Roda como louco pra pegar o próprio rabo Que cachorrinho louco Bagunça, correspondência pra arrumar o que ele fez Tem que ter muita paciência Que cachorrinho louco Minha vida era perfeita e o mundo todo meu Moranguinho e eu, moranguinho e eu Fui sempre bem cuidada, tudo aquilo eu amei Até que aquele cão surgiu, mas por que isso eu não sei Suja as paredes e o sofá Não consigo dormir porque ele ronca sem parar Que cachorrinho louco Tranquilidade já não há, ele bagunça o dia inteiro E ainda quer brincar, que cachorrinho louco Brincavamos juntinhas, seu tempo era só meu Moranguinho e eu, moranguinho e eu De noite após a história eu ouvia Te amo muito, mas agora eu não durmo Porque ouço aquele uivo Era somente ela e eu até bem pouco Chegou o cachorro pu Guento, rabugento, barulhento Cachorrinho louco